Um excelente terça-feira pra você, ligado aqui no Jornal da Central. Ó, o Timão já está em Goiânia, hein? Mas nós estamos aqui no CT Joaquim Grava. Afinal de contas, ontem o presidente do Corinthians concedeu entrevista coletiva. E o bate-papo foi longo, teve bate-boca, teve de tudo. Troca de acusações. E vocês acompanham aqui no Jornal da Central. Oferecimento KTO. É hoje, hein, família? Corinthians visita o Atlético Goianiense e está em Goiás. A Central acompanha antes, durante e depois, direto da capital goiânia. Mas ainda o assunto é Augusto Melo, presidente do Corinthians, que concedeu entrevista coletiva e falou muito. Então vamos aos melhores momentos do que falou o presidente do Corinthians. Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente, ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então ele quer o bem do Corinthians. Então quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Porque, infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians. Usam isso politicamente. Para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente. Porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, que acreditam na gestão, que acreditam no Corinthians. Que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. Infelizmente, essas pessoas não querem o bem do Corinthians e ficam fazendo com que essas empresas se afastem do Corinthians para que a gente não tenha êxito na nossa gestão. Mas, ao contrário do que eles tentam, existem todos aqueles que ainda acreditam e vão acreditar cada dia a mais, vocês podem ter certeza. Por pouco tempo, são só cinco meses de gestão. Então, em tão pouco tempo, se vocês forem analisar o que nós já fizemos dentro do Corinthians, é uma reformulação total e esse pessoal não aceita. E o Corinthians está mudando de patamar. Não é fácil, pegamos um clube numa situação financeira muito complicada, muito maior do que nós imaginávamos. Que logo, logo vocês vão saber a real condição do Corinthians. E o que já fizemos de lá para cá. Toda essa estrutura que nós já estamos montando de reformulação, que não é fácil, gente. Não é fácil pegar um clube do tamanho do Corinthians, na situação que se encontrava. Imaginávamos um valor e é muito maior do que todos nós imaginávamos. Mas, com muito trabalho, com uma diretoria competente, com muito esforço, estamos mudando esse patamar. E pode confiar, o Corinthians vai sair disso. Presidente, bom dia, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É claro que a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre o suposto laranja na Vaidebet. A primeira pergunta rápida é, o senhor garante que não houve qualquer tipo de desvio em diretores e dirigentes do seu primeiro escalão? E a segunda pergunta é, o senhor sempre falou de transparência, a gente está há um mês sem a semana da transparência. O senhor falava de pessoas técnicas, o Marcelo Mariano, que é seu diretor administrativo, foi pedido em vários momentos pelos seus dirigentes, considerados técnicos, que ele deixasse o cargo. Por que manter o Marcelo Mariano? O senhor deve algo a ele? E se houve alguma inversão de valores na tua gestão? Obrigado. Bom, primeiramente, não existe nada provado. Existem o que vocês falaram, o que alguém daqui saindo. E é isso que mais me chateia. Traição. Isso chama-se traição. Errei? Errei. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus, será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse, meu amigo, na época, por mais que fosse, não tenha competência de estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje são de verdade, têm competência. Agora, não julgue ninguém sem provas. Isso vocês colocaram na mídia. Uma situação que a polícia está verificando. Primeiro, quem colocou. Primeiro, segundo, quem está envolvido. E o nosso compromisso aqui é com o Corinthians, Pedro. O nosso compromisso aqui sempre vai ser Corinthians. E nós sempre fomos muito transparentes, você sabe. Sempre esclareci todas as suas dúvidas. Esclareci todas as suas dúvidas. Nunca deixei nada em vão. Marcelo Mariano, ele está no clube há muitos anos. É um diretor administrativo competente que passa por todos os departamentos, é a função dele. Enquanto não se prove em nada, e ao contrário do que você falou, que todos pediram, isso é mentira. Então, não tem que se falar em off. Fale e prove. Aí nota. Então, eles que provem que falaram. Existiu, não existiu nenhum requerimento sequer. Nenhum. Tem coisas muito complicadas em cima disso. Não existe isso. Existiu ameaças. Tem aqui, tem documento, não é por lei, mas é ético você afastar. Mas espera, se não é lei, é ético, o que você está dizendo? É ético do quê? Qual a acusação? Quem está envolvido? Mostre. Eu brigaria por qualquer um. Se eu coloquei lá, é de minha confiança. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Mas se está lá, eu dou autonomia e dou confiança. Então, até que me prove ao contrário. E isso, você pode ficar tranquilo que vai ser esclarecido. Aliás, já está. Já tem depoimentos que disseram que tinham prova e não tem prova. Aguarda que isso vai ser resolvido. E aqueles, que é o que você falou em nota, aqueles que divulgou, serão processados criminalmente. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Quando a Ernest Yang mandou o documento, eu fui o primeiro a assinar Investig, através do diretor jurídico, junto com a Ernest Yang. O primeiro, internamente, para que fosse investigado fora. Internamente, com a nossa comissão de justiça, que o Romeu Tuma montou, que está fazendo um excelente trabalho. E eu fui o primeiro a assinar. Se tem alguém que deve, que pague. Isso sempre foi assim no Corinthians, na nossa gestão, e será sempre assim. Então, não vai pelo que disse em off. Não vai pelo que falam. E isso vai ser muito bem esclarecido. Não tenho dúvida. Aliás, já está em um andamento muito positivo, que as pessoas que falaram, eu tenho aqui, quando chegou lá, não, não tenho, não é isso. Então, calma. E aí, aqueles que mostraram também, vai chegar a hora deles. Fica tranquilo. Está aí. O presidente do Corinthians, que falou bastante, disse que foi traído, acusou algumas pessoas de não estar junto com ele, de ter o traído dentro, internamente, do Corinthians. Também disse da oposição, falou bastante com a imprensa, inclusive disse que as portas aqui do CT Joaquim Grava está aberta para todos os companheiros que quiserem falar com ele. Basta ligar, não é mesmo, presidente? Foi o que ele disse. E é isso. Família, hoje o Corinthians joga em Goiânia, hein? A central já está em Goiânia e vocês vão conferir tudo, tudinho mesmo, dos bastidores envolvendo Atlético Goianiense e Corinthians, Campeonato Brasileiro, oitava rodada. Vamos nessa? Um forte abraço, vai, Corinthians. Ah, mas antes de eu me despedir, lembrei, hein? Acesse aí a arroba Central do Timão em qualquer rede social e o nosso site 24 horas de notícias do Corinthians por dia. 24 horas, 7 dias da semana em www.centraldotimão.com.br. Agora sim, hein? Forte abraço, vai, Corinthians! browsing us. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.